Tamo de volta! Pessoal, no início dos anos 60, a poliomielite, mais conhecida também como paralisia infantil, começava a fazer muitas vítimas aqui no Alto Tietê. Suzano, Mogi, Ferraz, Guararema, enfim, eram várias crianças infectadas pelo vírus. O fato, inclusive, chegou a ser destaque na imprensa. Eram as autoridades aqui da região pedindo ajuda do governador. Eles reclamavam de falta de recurso, estrutura, enfim. Quer saber mais sobre isso? Segura aí! Fala, pessoal! Beleza? Tamo aqui de novo em mais um vídeo pra você! Tio Carlinhos, seu recado. Aqui é meu amigo Walter. Ele foi o primeiro que apareceu. Ele gostou do vídeo que falou nosso vídeo. Qual foi que você gostou? Do trem. Do trem aqui atrás, aqui, ó. Beleza, pessoal? Voltou, ganhou o brinde. Nois! Muito obrigado, Tio Carlinhos. Um abraço. Pois bem, vamos ao assunto. Poliomielite na região nos anos 60. Dá uma olhada, pessoal, na manchete deste jornal, que é o Diário da Noite, de 1961. Mogi estava registrando três casos por dia de polio. A doença havia chegado com força no Alto Tietê. Estávamos vivendo uma epidemia no início dos anos 60. Aliás, antes disso, antes desse problema chegar aqui na nossa região no Alto Tietê, a polio já vinha fazendo outras vítimas em outras regiões do Brasil. O problema é que a nossa região, o Alto Tietê, naquela época, talvez assim como hoje, não tinha tanto recurso, como a capital, por exemplo. A maior cidade da região, Mogi das Cruzes, estava sem estrutura nenhuma. Para você ter uma ideia, Mogi, em 1961, tinha 120 mil habitantes. Isso segundo a reportagem do jornal. Havia somente um posto de saúde para atender o pessoal. E nesse posto faltava tudo, faltava até álcool. E isso foi destaque na matéria do jornal, olha só. E tudo isso, somado à epidemia de polio, estava virando uma bomba relógio para explodir. Era uma grande preocupação, porque se Mogi, que é a maior cidade da região, estava com falta de estrutura, imagine as outras, Suzano Poá, Ferraz. Você lembra dessa época? Você já ouviu falar disso? Tem uns inscritos assim, que é um pessoal bem da antiga. Se você lembra dessa época, viveu nos anos 60, já tinha noção disso nos anos 60, deixe nos comentários. Ou se você já ouviu, ah, meu avô contou isso, meu pai contou isso, também deixa nos comentários. Pessoal, vou pedir mais uma coisa, dê o like aqui embaixo, tem um joinha assim, só aperta lá, espera um pouquinho, vai lá e aperta, porque é muito importante. O vídeo é distribuído para mais pessoas, entendeu? Então vou esperar um pouquinho, aperta o like, por favor. E você que está vindo pela primeira vez, se inscreva, é só apertar o botão também aqui embaixo, inscrever-se. Pois bem, vamos continuar. Como eu disse, a região estava vivendo uma calamidade. Foi aí que o deputado Henrique Pérez, na época, que já havia sido prefeito de Mogi, fez um apelo para o governador do estado. Era o Carvalho Pinto. Ele implorou para que o governador olhasse para a nossa região. Estávamos precisando de tudo. Estávamos enfrentando uma grande epidemia de pólio. E nesse apelo do deputado Henrique Pérez, ele chegou a dizer que o estado estava fazendo pouco caso com a nossa região. Ele chegou, inclusive, a usar a palavra negligência. Disparou o alarme, ó. Como eu disse, além de insumo, álcool, de pessoal, de funcionários para atender os doentes, o governador implorava também pelo envio de vacinas. Ele dizia, envie vacinas urgente para que não aconteça uma catástrofe aqui. Naquela época, duas vacinas já haviam sido desenvolvidas. A Salk e a Sabin, que ficou bem conhecida, né? Mas o Brasil ainda não contava com um esquema organizado de vacinação, campanhas, enfim. Em 1978, foi que o Brasil incluiu as vacinas contra a pólio na campanha nacional de imunização. Foi só aí que a situação começou a acalmar. Os casos foram diminuindo e a doença começou a ser controlada. Lembra um pouco o que está acontecendo agora com a Covid, né? Porém, foi só em 1994 que a pólio foi totalmente erradicada no Brasil. Só para dar um contexto, eu acabei nem falando diretamente sobre a pólio, mas a pólio é uma doença altamente infecciosa. A pior parte é que ela atinge mais as crianças, ali de 5 anos para baixo. Algumas pessoas infectadas nem sentiam sintoma. Outras começavam a sentir fraqueza, febre. E o agravamento da doença acabava causando paralisia nos movimentos, nos membros. E podia ser fatal. Por fim, a região conseguiu, então, passar por essa má fase. Passar por essa onda de epidemia na época. E hoje, aliás, hoje, depois de... Assim como a Covid, muita gente conhece alguém que acabou perdendo a vida. Eu tenho certeza que muita gente conhece alguém que tem as sequelas da pólio até hoje. O Brasil acabou se livrando da poliomielite, que, como eu disse, infelizmente atacava mais as crianças. Antes de terminar, duas coisas. Eu quero mandar um abraço para o Pedro Inácio. A esposa dele trabalha lá no restaurante da Inês, aqui em Suzano. E esses dias eu fui lá. Ela me reconheceu e falou, você é o Douglas, né? Eu falei, sim, eu achei que ela ia me entregar o almoço. Eu fui lá pegar uma marmitex. Ela falou que o meu marido assiste seus vídeos, o Pedro Inácio. Ele adora. Então, abraço, Pedro Inácio. Fiquem com Deus e muito obrigado por prestigiar os vídeos aí. Outra coisa, eu prometi para vocês, eu vou contar a história do Wiener. Que é esse cara aqui, ó. Esse amigo que eu conheci no trem, inscrito no canal. E a gente foi até São Paulo conversando, rapidinho. O Wiener, quando a mãe dele ficou grávida, o pai e a mãe não sabiam que nome dar à criança. Em alguns momentos o pai queria dar o nome, em outros momentos a mãe queria dar o nome. E como que decide isso? O pai quer o nome X, a mãe quer o nome Y. Então, o pai e a mãe do Whindersson, Whindersson, ó. O pai e a mãe do Wiener fizeram um acordo. Eles foram assistir uma corrida de Fórmula 1, domingo de manhã, em casa, pela TV. E fizeram o seguinte acordo. O piloto que ganhar a corrida, o nome do piloto vai ser o nome do nosso filho. Então, o piloto ia dar o nome para a criança. Assistiram a corrida com emoção, quem será que vai ganhar, quem não vai. O ganhador, não saber o nome do ganhador. Beleza. Linha de chegada. O carro vencedor passou pela linha de chegada. Bandeira quadriculada. E na televisão, a legenda apareceu ser o Whindersson, assim, ó. Desse jeito, ó. Só que o Whindersson quer dizer vencedor. Só que o pai e a mãe do Whindersson acharam que o Whindersson era o nome do piloto que ganhou a corrida. E o Whindersson foi batizado como Whindersson. E eu achei muito legal essa história. Aliás, achei muito legal esse nome, né? O Whindersson é um menino vencedor. Tem uma história muito legal de vida. É um menino muito centrado. Tem um lado social muito aguçado. Ele é professor. E os alunos... E quando ele conta essa história para os alunos, os alunos piram. Pessoal, ficamos por aqui, então, tá bom? Um beijo. Um forte abraço. Tchau, tchau.